alô galera do youtube tô aqui fazendo treininho aqui fortalecer a imunidade desejo a todos aí uma boa tarde e um excelente treino pra vocês por aí também se protejam usem máscara não fiquem aglomeração de gente vamos proteger a nossa saúde tô aqui nessa maravilhosa selva aqui ó lugar maravilhoso para treinar ao subidão aqui eu acabei de descer vou prosseguir meu treino aqui se inscreva no meu canal aí fico feliz quando uma pessoa me ajuda e tô feliz da vida por ter aberto esse canal ontem e ter oito inscritos já que deus abençoe a todos aí e se cuidem me acompanha aí veja as trilhas maravilhosas que eu tenho para fazer os meus treinos aqui na região de caieiras são paulo e que deus é o nosso protetor aí galera acompanhando aí vai chegar uma hora que eu vou dar uma uma pausa aqui porque o percurso é muito longo hoje eu tô fazendo 15 que 15 quilômetros percurso longo é muito cansativo também você usar o celular na mão olha que lugar maravilhoso olha olha aí lugar top a gente cuidar da saúde e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui é tudo a entrada que tem para a prática do esporte. Aqui é uma via. Eu sigo essa que está mais limpa. Olha o partido de eucalipto aí. Área maravilhosa para a pessoa treinar. Eu cansei meu braço aqui. Eu tenho uma deficiência no braço. Não dá para me segurar no celular até o fim. Vou descansar um pouco. O braço vai quando eu chegar em outro determinado percurso. Eu vou estar soltando o vídeo para vocês aí. O seguimento. Desejo uma boa tarde a todos aí. E se cuidem. Aqueles que puder, fiquem em casa. Aqueles que puder treinar dentro da selva. Treine. Pelo menos é um pouquinho mais seguro. Usem máscara. Não brinque não. Se protejam. A pior vida do mundo é melhor do que morrer. Então se cuidem. Protejam seus familiares. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.